Danças Urbanas, coreografia Black Cat, com o nosso professor Guilherme de Souza. Danças Urbanas, coreografia Black Cat, com o nosso professor Guilherme de Souza. Danças Urbanas, coreografia Black Cat, com o nosso professor Guilherme de Souza. Dança Urbanas, coreografia Black Cat, com o nosso professor Guilherme de Souza. Eu sou uma bíblia Clic! 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 Fiu!